Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no canal pessoal nesse vídeo. Bom turma, vamos conversar aqui porque é o seguinte, eu tirei umas férias, parte 1, tô há 4 anos, estava há 4 anos sentindo as férias, dei uma descansada, dei uma passeada, o pessoal lá do Instagram conseguiu ver que eu tava fora. Ontem eu retomei os trabalhos aqui, né, respondi todos os meios de consultoria. Cara, isso tomou meio período meu, mas consegui zerar por lá. Hoje novamente, os atendimentos e tudo mais. E vou gravar bastante vídeo pra vocês pra ir deixando agendado. Lembrando que quinta-feira tem sim a nossa live semanal, então com relação a isso aí tá tudo certo, tá? Eu, na realidade, eu quero aproveitar esse vídeo pra explicar pra vocês como funciona a consultoria e quero mostrar um caso bem interessante aqui do que aconteceu com o rapaz, tá? Claro que eu vou mostrar pra vocês o print, mas vou tirar o nome dele aqui, as informações pra que vocês possam ver. Bom, antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa você e manda esse vídeo pros seus amigos aí que se interessam pelo serviço também de consultoria. Quero aproveitar pra conversar com vocês sobre isso e depois comenta aqui embaixo também o que vocês acharam, tá? Bem, vamos lá, deixa eu ver aqui, eu tô com um print aqui no meu celular e eu vou jogar pra vocês isso daí na tela agora. E é o seguinte, ó, o rapaz mandou uma mensagem pra mim. Boa tarde, Antônio, espero que tenha tudo bem. Acabou que fechei a consultoria com outro consultor, mas eu paguei e ele sumiu. O que acontece aqui é o seguinte, eu vou explicar pra vocês, turma, o rapaz mandou mensagem, como tem muita mensagem e é um trabalho que só eu posso fazer, não adianta eu querer colocar outra pessoa pra fazer isso, então demanda um tempo, né? E vocês veem a situação, né? Mas isso aqui não teve relação com o ser de férias, tá? Porque o meu primeiro contato, como vocês estão vendo no print, vocês podem ver no print, foi dia 6 de janeiro e eu saí de férias dia 13, então não teve relação com férias, tá? Mas ainda pode vir a calhar de ter um período de férias que eu não consigo, você sai meio, não vou, você sai meio, né? Então assim, é um serviço que só eu mesmo posso estar fazendo. De qualquer forma, aqui é o seguinte, né? Vamos continuando aqui, eu tava dizendo o seguinte, é só eu posso fazer, então às vezes demora. Ele mandou mensagem, eu respondi explicando como funcionava a consultoria e ele não respondeu mais. Acho que eu respondi ele uns dois ou três dias depois que ele mandou a mensagem, foi o tempo que deu. E aí, né, ele acabou fechando com outra pessoa, né? E aí o que acontece? Ele comprou as peças, a consultoria é de compra, eu vou indicar pra você exatamente o que você precisa comprar baseado no seu uso. Você tem um orçamento X, você precisa daquilo, você gostaria do Y. E eu vou te indicar o que de melhor você pode fazer. Ó, ele tá dizendo aqui o seguinte, comprei todas as peças e estou tendo alguns problemas. Jogando CS2 o jogo começa a travar após 30 minutos de jogo a 300 FPS. Me parece que pode ser um problema de temperatura, né? Um tempo longo jogando, temperatura subindo, 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 pá! Dá um clock, mas não sei. Isso aí eu vou responder esse cara aqui, apesar de eu não gostar desse tipo de serviço, porque eu vou ter que consertar a cagada de outra pessoa, né? E não existe coisa pior no mundo que isso, né? Se tivesse me escutado desde o início não teria tido problema, né? Enfim. A memória da R5 tá em 4800, só que elas são 6000. Tá aí tudo bem, né? Ligar a XMP, ou seja o que for, né? Você fornece esse suporte, se sim, seria o mesmo valor? Eu vou cobrar o mesmo preço da construção normal. Eu postei isso aqui no Instagram, tampando tudo, é claro, o nome do cara. E o pessoal falou, agora você cobra dobrado. Não, a questão não é essa. A questão não é a grana. A questão é a pessoa não ter problema. Aqui, ó. Que teve. O meu interesse é que a pessoa não tenha problema. Entendeu? Todo mundo que assistiu os vídeos faz exatamente o que eu falo. Não tem histórico de problema. Eu faço esse serviço desde 2019. Eu vou contar pra vocês, mais novos no canal, que é mais antigo, já sabe. O único problema que eu tive com consultoria. Só tive um caso. E foi muito específico. O cara chegou em mim. Isso foi no final de 2019, que eu comecei esse serviço em agosto de 2019. O cara chegou em mim e disse o seguinte. Olha, eu trabalho no Banco Santander. Acho que era isso. E eu tenho acesso a algumas peças aqui de lote, em lote, de leilão e tudo mais. E o cara, o meu sonho é ter um computador, mas puta, eu não tô com muita grana. Será que você não pode me ajudar a escolher dentro de algumas peças, dentro de alguns lotes, pra que a gente possa, quem sabe, economizar um dinheiro? Porque, por exemplo, lá, neste lote X, de R$800, tem uma placa-mãe, tem uma fonte, tem isso e aquilo. Ao invés de comprar tudo novo e separado. Eu li assim, aquilo me tocou, né? Não, vou ajudar o cara. Claro, vou tirar um tempo a mais pra poder ajudar o cara. Aí, beleza, fui e fiz. Passei pra ele comprar um lote, pra aproveitar a fonte. Acho que tava R$400,00 o lote, vinha uma placa-mãe, vinha isso e aquilo. Alguma coisa assim, cara, eu não lembro 100%, mas olha só. Falei, compra isso e essas outras peças você precisa comprar novas, porque não tem nada a se aproveitar nesses lotes aí. Aí, ele foi e comprou. Só que eu não sei o que ele fez, veio uma H310, que não tinha nada a ver com a história. Eu tinha passado por ele um comedor AMD, veio uma fonte de 500 ou 600 watts EVGA, tava com coil iron, não sei qual que era o caso. E tinha uma outra peça que eu não lembro o que era. Eu sei que ele pegou o dinheiro, comprou esse lote. Ele me disse que tinha as peças X, eu falei, então, compre este lote e você compra no site da internet novo essas peças aqui. Ele foi e comprou, chegou essa H310, não tinha nada a ver com nada. E aí, ele cagou em mim no e-mail e falou, olha, e agora, o que eu faço? O meu dinheiro eu já gastei. Eu olhei assim, falei, bom, trouxa sou eu, né? Que aceitei fazer isso aí. Eu fui e comprei do cara. Falei, você vai fazer o seguinte, você vai mandar essas coisas pra mim por PAC, porque eu morava em São Paulo. Quando chegar, eu te faço o PIX, PIX, acho que era PIX, não é? Faço o PIX pra você do dinheiro que você comprou esse lote. Eu já tinha encaminhado pelo que ele precisava comprar, então eu não conseguia se virar. As peças chegaram, eu fiz o PIX. E encerrei o atendimento. Acabou por aí? Não. A placa é uma H310, era uma H310 TUF. Intel. Socket, cheio de pino amassado. Me fodi. Depois disso, nunca mais. Que engraçado, né? Então, quando eu tive um problema com consultoria, quem cifo foi eu, né? Desde então, eu nunca mais fiz esse tipo de coisa. Eu trabalho de um jeito X, é aquele jeito X e acabou. Não, acabou, é assim e acabou. Muita gente, e que eu atendo, muita gente, assim, vamos supor que eu atenda 50 em um mês, pelo menos uns 10, ele fala, ah, mas eu queria isso. Eu falo, então você pode comprar, mas é por conta e risco, eu não garanto se você tiver problema. Aí o cara volta atrás e compra o que eu falei. Mas isso aqui é só casos de curiosidade, para que a gente possa conversar um pouco sobre, porque assim, turma, isso é normal. Normal. Estatística. A gente que trabalha com internet acaba sendo obrigado a aprender uma coisa chamada estatística. Então, assim, entre mil pessoas, pode acontecer com 10, com 100, depende da escolha que a pessoa vai fazer. O que aconteceu nesse caso foi o seguinte, o rapaz, ele queria um atendimento imediato, ansiedade, e tomou esse prejuízo aí, esse problema aí, tá? Então é basicamente isso. Vocês aí, eu só gostaria, o pessoal quer montar um PC novo, quer dar um upgrade. Gente, a gente tá falando de 2 mil reais, 3 mil reais, 5 mil reais, 7 mil reais, preço de uma peça ou total de um computador. Não custa nada segurar um pouquinho a ansiedade para que você tenha o melhor. Você não pode dispor nenhum dinheiro, mas assim, dá mais dinheiro em grande quantidade com coisa séria e fazer coisa sem saber, fazer coisa na incerteza. Porque computador não vai aceitar desaforo. Comprou uma coisa errada, vai dar problema, você vai ter que vender. Ou às vezes nem consegue vender. Gastou uma vez, vai ter que gastar duas. Meu serviço de consultoria é basicamente isso. Você tem um orçamento X, te indica exatamente o que comprar. Se você for de Recife, Cuiabá, Itajaí ou São Paulo, eu tenho contatos, grandes amigos de mais de 10 anos de amizade, que eu ponho a mão no fogo, que pode montar esse computador e otimizar para você. É claro que você vai ter que levar o computador para ele. E não, ninguém trabalha com envio por correio. Já tentaram, a gente já tentou uns 4, 5 anos atrás e gabinete lateral de vidro quebrado, não esquece isso aí. Só para quem pode realmente pegar as peças, levar, montou, buscou o PC, tá tudo perfeito. Diferente disso, a gente não faz. Então é isso. Eu só tinha dúvida da consultoria. É isso que acontece. Um rapaz teve pressa, contratou serviço de outro, o computador deu problema e o cara sumiu depois que o cara pagou. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Tenho um excelente início de semana, um excelente terça-feira. A gente se vê em outros vídeos, tá? Grande abraço e até uma próxima.